Fala, CriptoTraders! Começando mais um vídeo aqui no canal e já de olho no Bitcoin. No Bitcoin aqui no tempo gráfico mensal, a gente está corrigindo, temos um suporte em R$28,800, estamos buscando para uma base de preço. O tempo gráfico mensal ainda segue em tendência de alta, enquanto formar topos e fundos ascendentes, a gente está em tendência de alta no tempo gráfico mensal. Para perder a tendência de alta, teremos que vir formar um topo descendente em algum lugar e aí perder o fundo do movimento formando um pivô de baixa. Isso classificaria uma tendência de baixa no tempo gráfico mensal e eu começaria a observar para um bear market, eu não considero isso ainda um bear market, essas correções de 30% a 40% no Bitcoin, a gente tem várias e várias vezes, basicamente todo ano a gente tem correções dessas e bear market se você não tem todo ano. O último bear market foi em 2018, quando a gente teve o Bitcoin desvalorizando de 20 mil dólares para 3 mil dólares. Então, o que eu estou de olho no Bitcoin? A gente está tendo uma correção no tempo gráfico mensal, tempo gráfico de 3 meses também, está buscando para uma base de preço. Olha só, tempo gráfico de 3 meses que também tem uma tendência de alta, é um dos maiores tempos gráficos que a gente pode analisar no Bitcoin. A gente tem um fundo ascendente aqui formado em 3.800, qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente no tempo gráfico de 3 meses. Ou seja, tempos gráficos grandes estão corrigindo. Lembra daquela história do navio? Quanto maior o tempo gráfico corrigindo, maior é o tamanho do navio e mais tempo ele leva para se locomover. Então, no dia 7 de janeiro a gente compartilhou lá com os nossos tubarões, eu até postei aqui, olha só. Compartilhou, está até fixado. O que que... qual era esse tipo de cenário, né? Bom, quando a gente está corrigindo no tempo gráfico mensal, isso aqui foi postado no dia 30 de dezembro, quando a gente está corrigindo no tempo gráfico mensal, o day trade ele fica menos favorável, porque você sempre pode perder o fundo. É um navio cargueiro que está tentando se atracar no porto, e se você ficar tentando dar tiro curto, você tem uma probabilidade muito menor de acertar. Por isso que em correções de tempos gráficos no mensal, eu, por exemplo, opero muito menos. A grande maioria dos nossos tubarões do grupo operam muito menos, porque você tem menos possibilidades, a sua assertividade acaba caindo no day trade, quando você tenta ficar fazendo aquelas operações, ainda mais utilizando alavancagem nesse cenário que não é recomendado. Swing trade, você tem uma margem maior para o seu stop. Você entra esperando movimentos maiores, você consegue botar o stop mais longe, esperando um movimento muito maior, fica mais favorável para você operar nesse cenário, mas ainda assim, o seu stop vai ter que ficar muito mais longe, a perda de capital acaba ficando relevante se você tomar um stop, e sabendo que você está corrigindo no tempo gráfico mensal, um tempo gráfico muito grande corrigindo. A minha modalidade favorita nessas correções de tempos gráficos mensais, é uma estrutura de trade que eu utilizo desde 2014, quando eu comecei no mundo cripto, começou a corrigir no tempo gráfico mensal, quedas de 30%, 40%, 50%, eu começo a adicionar posições de hold conforme a gente for caindo. Se você pegar o histórico do Bitcoin, pega o BLX, por exemplo, o BLX é o histórico do Bitcoin desde a sua criação, vou botar até em logarítmico para ficar mais fácil. Se você pegar e adicionasse posições de hold em qualquer das correções dos tempos gráficos mensais da história do Bitcoin, você teria encontrado não só uma base de preço, como multiplicado o seu capital por centenas de vezes. Então, é uma estratégia que eu utilizo, a gente corrigindo no tempo gráfico mensal, estamos corrigindo aqui, não necessariamente quero encontrar o fundo, é improvável que você consiga entrar direto no fundo desse movimento, montando posições de hold, tem até algumas técnicas de trade que a gente pode e vai discutir sobre isso. Eu postei até um vídeo no nosso canal de Seja Membros, olha, agora a gente tem os membros aqui embaixo, você pode ser membro do canal Vela Trader clicando aqui no Seja Membro, e aí eu postei vídeos, eu posto vídeos exclusivos lá ensinando as pessoas sobre algumas estratégias, sobre outras análises, outras possibilidades que eu estou vendo, então clica no Seja Membro e participe da comunidade do Vela, é algo totalmente acessível para a quantidade de conteúdo que você vai receber. Então, temos até estratégias de day trade, de swing trade, mais propícias para acertar nesses movimentos, mas a gente vai passar por elas daqui a pouco. Bom, correção no tempo gráfico mensal, vou adicionando posições de hold, eu gostei bastante de um flush, parece que foi um alinhamento cósmico, onde Litecoin perdeu os 100 dólares, os suportes de 100 dólares, ADA perdeu o suporte de 1 dólar, SOL perdeu o suporte de 100 dólares, parece que foi um alinhamento cósmico dessas moedas perderem suporte de pontos psicológicos todas simultaneamente. Então, me interesso muito por Litecoin abaixo de 100 dólares, me interesso muito por ADA abaixo de 1 dólar, ADA abaixo de 1 dólar, eu venho falando há bastante tempo. Então, esses dias eu montei posições, eu estou tirando literalmente investimentos de outras áreas, por exemplo, da Bolsa, Bolsa Americana, estou removendo investimentos de outras áreas, e todos os dias que a gente continua essa queda no tempo gráfico mensal, estou aportando um pouco. Hoje, aportei um pouco, hoje comprei exclusivamente Bitcoin na casa dos 35, ontem eu comprei ADA na casa de 1,10, anteontem eu comprei Litecoin na casa de 100, abaixo dos 110. Então, todos os dias eu vou adicionando pequenas posições de hold, tirando investimentos de outras áreas e jogando para o mundo cripto, porque é um ponto que acaba ficando muito interessante e a gente precisa acompanhar mais de perto. E aí, o que eu estava falando até discutir isso lá no nosso grupo dos tubarões? Lembrando que o Seja Membros aqui é uma porta de entrada para o grupo dos tubarões, é para você entender um pouco a dinâmica, receber mais análises. Se você está no grupo dos tubarões, você não precisa participar do Seja Membro, porque você recebe todo o conteúdo. Mas se você não está no grupo dos tubarões, não está na mentoria, é uma ótima oportunidade para você ganhar ainda mais conhecimento no mundo cripto. Então, temos estratégias. Olha só, você não precisa pegar a faca caindo no Bitcoin. O Bitcoin está corrigindo o tempo gráfico... Olha só, o tempo gráfico de dois dias, a gente vem formando topos descendentes ao longo do caminho. Olha isso. Topo, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Tendência nítida de baixa. Se você é mais conservador, você não precisa ficar tentando pegar essa faca que está caindo. Se você tem aquele capital reservado para trade, você já entrou com todo o seu capital de hold, você não precisa pegar a faca que está caindo. É só você esperar um pivô de alta em tempos gráficos maiores para você começar a estancar um pouco mais dessa queda. Claro que você, esperando isso, você não vai pegar o fundo do movimento. Imagina que a gente começa a partir de agora. Você vai evitar de pegar o fundo do movimento, mas você não precisa se preocupar com o fundo do movimento. É melhor você perder a base e perder o topo e aproveitar o filé mignon, que é o meio do trade. O filé mignon, que é o meio desse tipo de operação. Então, RSIs, que é o nosso Índice de Força Relativa, são extremamente eficientes para esse tipo de cenário e eu vou aprofundar um pouco mais aqui. O que eu e os tubarões, claro, que para isso você tem que ter uma técnica mais avançada, para isso você tem que ter um conhecimento mais avançado, isso eu ensino bastante na mentoria. E até alguns tubarões, eu falei lá no grupo, olha só, para vocês que não têm uma alta experiência nesse tipo de repique, para vocês que não têm um conhecimento mais avançado nesse tipo de cenário, cara, opera com 5% do capital, não utiliza alavancagem, entenda como repiques são formados. E olha só, eu acabei me especializando nessa área, eu acho que é uma área de trade onde eu consigo, eu sou mais lucrativo em repiques de quedas, em repiques de movimentos de queda, eu fui mais lucrativo nesse cenário aqui do que nesse cenário aqui, porque eu acabei me especializando mais em operar repiques durante a queda, e eu vou explicar mais ou menos como que isso funciona. A gente sabe que estamos corrigindo, aí você olha nos tempos gráficos maiores, por exemplo, o de 4 horas. O tempo gráfico de 4 horas entrou em sobrevenda extrema, tivemos um repique, médias móveis serão o ponto de resistência. E aí tem duas modalidades para você operar esses repiques, lembrando que é só por motivos de educação financeira, para vocês saberem que existe esse tipo de trade, para vocês entenderem como funciona, é claro que vocês não vão pegar e vão começar a utilizar isso, porque a probabilidade de vocês perderem é alta, não utiliza alavancagem, a probabilidade de vocês perderem é alta, mas para vocês entenderem a dinâmica de como pessoas conseguem ser lucrativas em mundos de queda. Eu até postei lá no Instagram algumas coisas, quem não segue, clica no link aqui e segue lá. Então é o seguinte, tem dois tipos. O primeiro tipo é o seguinte, olha só, até postei isso lá nos tubarões. O primeiro tipo é o seguinte, ou você espera ter um repique relevante, você espera ter um repique relevante do fundo do movimento, por exemplo, Litecoin, teve um flush, RSI ficaram extremamente altos, tivemos clímax no volume, clímax no volume significa quando o preço está tendo exaustão de queda, junto com RSI, por exemplo, de 1 hora a 16, a gente criou uma base de preço e a partir dessa base de preço a gente teve um repique de quase 15%. Então foi um repique grande o suficiente, essa primeira movimentação aqui foi grande o suficiente para eu saber que a maior probabilidade depois dela seria uma base de preço, um fundo ascendente contra o fundo anterior. E o que eu faço? Se eu não peguei a queda, eu vou esperar esse fundo ascendente. Aí eu estou no tempo gráfico de 1 hora, geralmente a gente forma um fundo ascendente numa hora quando 5 minutos entra em sobrevenda. E aí eu volto aqui depois do grande repique, 5 minutos em sobrevenda foi aqui que eu adicionei as minhas posições em Litecoin. E aí adiciono posições, na primeira movimentação de alta, eu vendo aproximadamente 25% do meu capital, que isso é uma estratégia de trade avançada, eu estou ensinando para vocês, para vocês verem como eu, como outros traders lá do Grupo dos Tubarões fazemos. Então, primeiro repique, vendo 25% do meu capital na primeira movimentação de alta, não necessariamente no topo, porque você nunca vai saber onde é um topo, mas você vai vendendo partes, 5%, 5%, 5%, 5% até chegar nos 25%. Por quê? Porque isso vai reduzir o seu preço médio. Se o seu preço médio de compra ficou aqui, seu preço médio de compra agora vai ficar aqui embaixo. E aí na primeira continuação, você volta aqui no tempo gráfico de 1 hora, na primeira continuação de alta, a gente teve aqui o fundo ascendente, e aí rompemos o topo. Eu atualizo o meu stop loss daqui para cá. Nesse ponto, o meu stop já está no 0 a 0. O meu ponto de compra, por ter vendido 25%, ele já está abaixo do meu stop. E aí meu stop está no 0 a 0, eu deixo o trade correr, ou vou realizando mais lucro conforme cada movimentação de alta. E aí o que eu vejo como pontos de resistência? Passei pela EMA 12, no tempo gráfico de 1 hora. Zoom out, tempo gráfico de 4 horas, a gente vai ter a média móvel exponencial que vai servir como ponto de resistência. Eu sei que a maior probabilidade é bater lá e depois ter que buscar por um fundo ascendente. E aí você realiza mais posições na EMA 12 dos tempos gráficos maiores, ou pode carregar novamente no 4 horas e ficar utilizando esses repiques para manter, para fazer lucro nesse tipo de queda. E aí você tem um pivô de alta, 4 horas busca por um fundo ascendente contra o fundo anterior. Zoom out, tempo gráfico diário. Quando as médias móveis chegarem no tempo gráfico diário, será um ponto de resistência onde você vai vendendo. Então você vai sempre fazendo e utilizando esses repiques. Eu gosto mais, eu gosto mais, em vez de esperar, isso é o mais conservador, você esperar o repique e pegar o fundo ascendente. Eu gosto mais de aproveitar a extremidade, olhar os tempos gráficos, quando você tem todos os tempos gráficos, 5, 15, 1 hora, 4 horas, todos em sobrevenda, todos extremos. E aí você tem um negócio chamado de clímax no volume, é o maior volume negociado de todas as velas, é onde você geralmente tem um alívio. E o clímax no volume é algo que não é só você ver uma vela solta com um grande volume. Clímax no volume é quando você tem uma escadinha, você tem uma escadinha, eu gosto muito de comparar com, tipo, boxeadores. Imagina que você é um boxeador e aí você luta contra um cara, você derruba. Aí vem o outro, você luta. E aí você derruba. Aí vem o outro, você luta, você derruba. Vai chegar uma hora que você vai ficar exausto e aí o outro lado vai conseguir te derrubar com uma grande facilidade. Então o clímax no volume é o momento de exaustão. É o momento de exaustão da força vendedora. A força vendedora não tem mais, não terão mais vendedores para vender naquele ponto porque você chegou no clímax. Você acabou com todos eles, deu pico de volume, não tem mais vendedores e aí você tem um alívio no preço. Por isso que clímax no volume junto com o RSI extremo em tempos gráficos maiores, olha, e o clímax é conjunto também, ele também é em todos os tempos gráficos. Então o clímax, olha só, tempo gráfico de uma hora, clímax no volume. Aí tempo gráfico de 15 minutos, deu clímax no volume também, maior volume negociado. Tempo gráfico de 4 horas, deu também clímax no volume, olha a escadinha, clímax no volume. Então isso, o clímax junto com o RSI extremo é o momento de exaustão. Olha como o RSI, o RSI é como se fosse o lutador cansado e o clímax é como se tivesse muitos oponentes do outro lado. E você junta essas duas informações, isso aqui foi muito útil para mim em 2000, esse vídeo acabou estendendo um pouco mais do que eu gostaria, era para ser um vídeo mais rápido, mas é só para vocês entenderem que existem estratégias eficientes para você operar nesse tipo de cenário, mesmo de queda. Eu, particularmente, eu sou mais lucrativo quando o mercado está caindo do que quando o mercado está subindo. Em 2018, eu fui bem lucrativo nesses movimentos aqui, olha, voltando aqui, porque a gente tinha muitos clímax no volume junto com RSI extremos no tempo gráfico de 4 horas. Vou ter que voltar tudo lá atrás. Bom, vou postar isso no Seja Membro mais tarde, não estamos com muito tempo. Então, a estratégia que eu estou fazendo agora, eu aproveito esses repiques para ir adicionando lucro, para ir ganhando lucro, esse lucro que eu pego, eu jogo para posições de hold. Eu também estou trazendo o capital de outros investimentos, de outras áreas, de bolsa, de bolsa americana, estou trazendo para o mundo cripto nesses preços, acho que começa a ficar interessante. Lembrando que sempre podemos ter mais uma pernada para baixo e RSI esfriaram, por exemplo, aqui no tempo gráfico de 4 horas, os RSI já esfriaram, então a gente pode ter uma continuidade de queda, pode testar todos os suportes. Eu gostaria de ver um movimento mais forte de pânico, um movimento mais forte de exaustão no geral, aqueles pânicos generalizados como a gente viu no meio do ano passado, aqui, eu gostaria de ver um pânico mais generalizado para encerrar esse movimento. Acredito que o mensal vai ter um repique em breve, a gente em breve vai encontrar uma base de preço em algum lugar e vai ter um repique. A maior probabilidade desse repique é formar um topo descendente depois, depois que a gente começar a ter continuidade de alta, não acredite, ah, o Bitcoin vai para o topo histórico. Não, a maior probabilidade é um topo descendente e aí temos que ver se vamos formar uma base de preço, vamos formar um pivô de baixa. A gente não precisa, uma das coisas mais importantes, a gente não precisa ficar adivinhando aonde vai ser o fundo do movimento, para onde o preço, para onde o tempo gráfico vai. A gente não precisa ficar tentando adivinhar para onde o preço vai. É ter uma estratégia para cada tipo de cenário. Qual a sua estratégia? O que você está montando? O que você está vendo? Qual a sua estratégia se a gente tiver mais continuidade de queda? Qual a sua estratégia se a gente começar a ter um repique a partir daqui? Nesse momento, uma estratégia minha é adicionar posições de hold a longo prazo. Caso fique tudo muito extremo, caso o preço caia e fique tudo muito extremo, eu vou montar posições de swing trade. Se a gente começar a ter um repique a partir daqui, eu vou buscar por um fundo ascendente para posições de trade. Eu vou falando lá no grupo do Telegram, vou falando lá no Instagram e postando mais vídeos aqui todos os dias. Acabou esticando muito. esmaga esse like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Só atualizando a posição para vocês. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.